Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Música 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 Música